O que foi? Você tá fazendo o que essa menininha? Não, comeu o dedinho, não pode. De novo? Você tá batendo neles, a menininha. Não pode comer o dedinho. Ian vai gritar socorro, socorro. Socorro, socorro. Faz assim nele que eu tiro a moefe. Faz nela Ian, faça nela Ian. Assim no queixinho dela Ian, como é que você faz? Passa nele Keké, vou fazer em vocês. Vou fazer aqui ó.